Noite de domingo pensando, sem sair do lugar viajando E a mente já perigolando, onde será que ela deve tá? Cadê os amigos agora? Maldade esperando lá fora Cabeça com preço de bola, onde a loucura vai me levar? Não sei onde eu vou parar, só sei que vou continuar Nem adianta atrasar, mas não se atrasar, adianta A vida nada se leva, mulher, riqueza ou matéria Se é que tem aproveito já era, faz parte irmão, não vou dispensar Moleque calado, no canto parado, na mente é pensado Vestido bolado, nasceu preparado, resumado Não me meio rola não, o sistema é louco, estilo cachorro Não quer um do outro sem fazer esforço, tipo um esforço Calma, inveja, olho grande nunca é bom, acaba não, não Tô buscando condição, melhor pra família e irmão Tem que o de depocana, palma da mão, acaba não, não Tô buscando condição, melhor pra família e irmão Então vem comigo na palma da mão, acaba não, não Tô buscando condição, melhor pra família e irmão Tem que o de domingo pensando, sem sair do lugar viajando E a mente já pericolando Onde será que ela deve tá? Cadê os amigos agora? Maldade que irão pra fora Cabeça com pressão de bola Onde a loucura vai me levar Você é um dia eu vou parar Só sei que vou continuar Nem adianta atrasar Pra não se atrasar adiantar Na vida nada se leva O que é riqueza ou matéria O que tem é um beijo já era Faz parte irmão, não vou descer Moleque calado no santo e parado Na mente abusado, estilo bolado Nasceu preparado, desconfiado Nove e meio rola não Sistema é louco, estilo cachorro Quer um do outro sem fazer esforço Tipo encosto, calma, inveja Olho grande, nunca é bom Acaba não, não Tô buscando condição Melhor pra família e irmão Então vem comigo na palma da mão Acaba não, não Tô buscando condição Melhor pra família e irmão Então vem comigo na palma da mão Acaba não, não Tô buscando condição Melhor pra família e irmão Então vem comigo na palma da mão Acaba não, não Tô buscando condição Melhor pra família e irmão